Estamos de volta e você do outro lado pode ligar Mandar a foto pra concorrer a super prêmios no sábado, no dia do Agora é festa, hein? Tem que ser uma foto com o Agora no fundo Liga o programa lá e tira a tua fotinha Agora olha só, o ano está acabando Faltam dias pro ano acabar Mas as promoções, as oportunidades, não Então aproveite para melhorar de vida e entre no ano novo de Honda Nova Quer saber como realizar esse seu sonho? Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto Honda E o melhor de tudo, com parcelas bem pequenininhas que cabem no seu bolso A hora é agora, olha só CG150 Titan ESD a partir de 152 reais mensais 152 reais mensais BIS 100KS a partir de 97 reais mensais Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável O consórcio Honda é a maior administradora de consórcio do Brasil E entrega mais de 35 mil motos todos os meses A próxima pode ser a sua Vá correndo a uma concessionária Honda Não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda E olha só, são 11 horas e 29 minutos Vem aqui comigo, vem aqui, vem aqui comigo Que olha só gente, lá na zona leste de Manaus Moradores do Puraca Equara sofrem com a falta de segurança Neste mês foram mais de 4 assaltos a lanchas E a gente vai ver agora, aqui na tela O lago do Puraca Equara dá acesso a várias comunidades No entorno do Rio Amazonas a maioria vive da pesca e da agricultura Mas nem sempre eles trabalham com tranquilidade Os assaltos se tornaram mais frequentes nos últimos dois anos É o que diz este pescador Eles ficam aqui, eu direto aqui esperando quem entra e quem sai para assaltar o pessoal aqui Direto, direto mesmo aqui, não pode confiar Eu até fiquei preocupado com vocês, eles pararam ali Eu desconfio de vocês já É perigoso Aqui é muito perigoso Manoel é agricultor há 50 anos Ele conta que garantir o sustento da família virou tarefa de risco Todos nós dependemos desse furo aqui para passar aqui Todos nós dependemos Eu moro do outro lado do rio em Terra Nova Mas olha, hoje eu estou entrando aqui para a gente pegar esse material Que foi comprado Toda hora a gente corre risco que está entrando nesses furos A gente pega um bote desse para atravessar aqui Você sai de casa sem saber se vai voltar com vida A navegação é intensa no local E o risco de assaltos também afeta comerciantes É o jeito, o cara tem de vir porque é obrigado O cara vem para levar o gado para matar no matador Entre o rio Amazonas e o furo do lago do Puraquecuar É que os assaltantes, conhecidos como piratas Atacam os ribeirinhos à noite Eles jogam as pessoas no rio Na intenção de roubar a lancha e objetos de valores Este homem, que não quis se identificar por medo Diz o que sofreu nas mãos dos piratas Eu fui fazer pescaria Os caras me aguentaram, quatro caras Aí deram um assalto de mim Chegou no boca da colônia Me jogaram pelo assalto, me jogaram nada Eu peguei dois tiros, não aperto na mão Aí se tomaram minha canoa João não tem receio de denunciar Ele é um dos poucos que conseguiram escapar Eu consegui avistá-lo a uns 30 metros, 40 metros Ele estava em motores de grande porte, grande força De 150 HP Eram duas embarcações E eu me evadi ali para a base do Mainão Onde tem a base do nosso SIGS E ali tive apoio do comandante naquele momento Que enviou duas embarcações Me guardando e me levando até a minha casa A polícia investiga os casos Em seis meses, 16 boletins de ocorrências foram registrados Mas o número de vítimas é maior Verificamos a existência de uma quadrilha Que tem agido mediante violência Emprego de arma, grave ameaça Para a subtração da embarcação E do motor que guarnece as embarcações dos ribeirinhos E a par disso nós estamos desenvolvendo uma investigação No sentido de identificar esses autores E posteriormente solicitar, requisitar diligências Com o fito de fazer a prisão desses indivíduos Para ajudar nas investigações É preciso que as vítimas denunciem Esse é o primeiro passo para que a população ribeirinha dessa região Volte a ter paz Por que é importante que as vítimas denunciem? É importante que você não deixe para lá Por quê? Porque a polícia vai fechando o cerco Vai vendo os dias de atuação Quem são os assaltados Quem são as vítimas Qual a categoria dessas vítimas Para poder chegar aos autores dos crimes Então é importante que você que está aí do outro lado Fique atento com relação a isso Procure o 28º Distrito Integrado de Polícia E conte o que aconteceu Denuncie para a polícia poder pegar esses piratas sem vergonha Que estão tirando o sustento de quem mora por ali Porque você imagine que esse senhorzinho Que acabou de aparecer aqui, o seu Manuel Levando material de construção para construir Eu acho que foi isso Foi PVC que tinha na canoa dele, né? E aí é vítima de pessoas Que vivem dessa bandidagem E que vivem do suor da testa dos outros Porque não é nada além disso É o suor da testa dos outros Que eles roubam É tempo de vida É a abdicação de estar com a família Porque quando você sai todos os dias para trabalhar É isso que está acontecendo Você está dando a sua mão de obra Está dando o seu trabalho Para o mundo Ou para o empresário Para poder conseguir ter o seu sustento Aí vem um sem vergonha, desce E levam o seu sustento Coloca o rapazinho da canoa, por favor Aquele lá da lanchinha ali, ó Seu Manuel Seu Manuel vive um aperreio danado Medo de ser assaltado o tempo todo E isso precisa ser evitado Precisa ser coibido Como é que isso funciona? Como é que você ajuda? Denunciando Tem que denunciar Tem que ir lá no 28º DIP Tem que dizer que foi vítima Tem que contar a quem você sabe que é vítima E não tem coragem de ir até a delegacia Porque assim Assim Você consegue chegar Você consegue evitar os assaltos E a polícia consegue chegar Nos autores Dessa sem vergonha Dessa safadeza Que é assalto Porque não tem coisa pior não Olha Vou contar uma coisa para vocês Não tem coisa pior do que ser roubada Ou do que ser roubado É muito triste Você trabalhar o mês inteiro Trabalhar a vida inteira Conseguir comprar suas coisas Honestamente Vim um cabra safado achar Que pode ser dono das suas coisas Não pode Então nessas horas Que a gente pede ajuda Principalmente Da Secretaria de Segurança Para tentar evitar Esse tipo de ocorrência Fazer monitoramento E principalmente também A polícia fluvial Que está ali Atenta Sabe os rios Sabe os atalhos Sabe os canais Sabe os buracos Que tem que entrar Para poder pegar Um cabra como esse Minha gente Está chovendo É muito Está chovendo São 11 horas e 35 minutos Vamos ficar atentos aí Na defesa civil Bora produção Ligar Porque está caindo Um pé d'água Que não é brincadeira não Está trovejando aqui em cima São pé Está arrastando as cadeiras Lá no céu São 11 horas e 35 minutos A gente vai mudar de assunto agora E vai falar de reintegração Olha só minha gente Ainda hoje No programa da comunidade Você vai ver Que mais duas reintegrações Foram realizadas Dois mandatos Foram cumpridos Olha aqui Esse aqui é no Viver Melhor 1 e 2 Não foi isso? Foi Viver Melhor 1 e 2 Comerciantes Se acharam aí No direito de montar Suas barracas Sem autorização Veio um trator E se acabou com tudo Se acabou com tudo Viu? Isso aí é uma das reintegrações Que foram cumpridas hoje A outra reintegração Foi no Cajual Não é isso? A outra reintegração Que você está vendo aí Olha só Ainda hoje No programa da comunidade Você vai acompanhar Nossa equipe de reportagem Sob o comando Da Roberta Cunha Esteve lá Para acompanhar Essas duas reintegrações Não é a primeira Nem é a segunda Que acontece esse ano Várias reintegrações A gente passou mal É uma dificuldade danada Então é importante Que você que está aí Do outro lado Também entenda isso Ocupar terreno Dos outros É proibido 11 e 27 Você vai ver Ainda hoje Você vai ver Ainda hoje Como é que foi Essa reintegração Lá do viver melhor Mas antes disso Coloca as imagens Aqui do novo milênio Por favor diretor 11 e 37 Minha gente Está chovendo Aqui dentro do estúdio Daqui a pouco chove Aqui dentro Meu Deus do céu Está um toró danado Pessoal Fique atento Defesa civil Fique atento aí Pessoal Entra água em casa Tome cuidado Que mora em área de risco Tome cuidado É melhor sair de casa Leva a criançada Para fora de casa Porque está chovendo forte 11 e 37 Você está acompanhando Imagens aí Pode colocar a tela cheia Diretor Coloque aí por favor Você está acompanhando Imagens aí Da Tatiana Sobreira Que esteve ontem No novo milênio Que esteve no novo milênio E estava reclamando De uma série de situações aí Denúncia dos moradores Pois bem A gente ouviu A Secretaria Municipal De Infraestrutura Que informou Que as ruas 1 e 2 Serão inseridas Na programação Para receber Serviço de infraestrutura Mas não hoje Não agora Porque está chovendo muito E nos próximos dias Quaisquer serviços De infraestrutura Podem ser solicitados Por meio do Disque Seminf 0800 092 8556 0800 092 8556 Agora Que programação É essa? Essa nota não é Do vivo de ontem Da comunidade Está dizendo aqui Qual é essa comunidade? Qual é essa nota? É Vê aqui Qual é a situação? Olha só Ah ok É isso aí Novo milênio E agora gente Presta atenção aqui Numa coisa É sim A nota de ontem Olha só Presta atenção Numa coisa aqui Programação De quê? Que programação De infraestrutura É essa que vai entrar? Vai chover Até que mês Diretor? Estamos em dezembro Vai chover Até que mês? Dezembro, janeiro, fevereiro Até lá para março Não é isso? Vai chover até março Vai consertar o quê? Não vai dar tempo De consertar nada E é isso que a gente pede Que se antecipe a esse período A chuva na cidade A chuva forte Que inclusive está caindo agora Na cidade É completamente previsível A gente sabe qual é o tempo Que chove aqui na capital A gente sabe qual é o tempo Qual é o horário que chove Qual é o período do ano Que chove Agora não dá para botar Programação De infraestrutura No período chuvoso Está aqui Os moradores do Novo Milênio Reclamando da infraestrutura E você vê Você que está em casa Vê que não tem calçada Não tem tratamento de esgoto Pessoal reclamando De entrando água Nas casas E vai entrar Hoje vai entrar água Na casa de muita gente Infelizmente Porque não teve reparo E a chuva está caindo Torrem-se aumente Torrem-se aumente Na cidade Prestem atenção Defesa Civil Fiquem em alerta Pode ter ocorrência Esperamos que não Mas o que tem de área De risco Que não foram retiradas As pessoas dos locais Não está no gibi Vamos ficar atentos aí São 11 horas e 40 minutos Você que está aí do outro lado Fique atento Porque a gente vai trazer Mais informações para você Inclusive sobre essa chuva Que está caindo Vamos tentar apurar isso aí Viu Produção Se esperta Se liga Vamos tentar apurar isso aí Porque está chovendo Torrencialmente Enquanto isso Enquanto você aí do outro lado Está acompanhando essa chuva Eu vou dar um recado para você São 11 horas e 40 minutos Liga e participe Viu Liga para a gente 3307-1951 3307-1952 Nosso WhatsApp também 98177-296 Não se esqueçam das fotos Quero ver as fotos de hoje Ou de ontem Antecipa aí Vai mandando essas fotos lá Porque sábado que vem Tem agora é festa Vem comigo para a dica Bora lá minha gente Eu quero dar uma dica para você Que está aí do outro lado Como é que você quer estar Daqui a 10 ou 20 anos Já sei Bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora A tomar Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor É um antissinais Revolucionário Enriquecido com Bionutrientes ativos Que retardam o envelhecimento Imecap Rejuvenescedor É muito eficaz Sabe por quê? Porque ele age Nas camadas mais profundas Da pele Onde os cremes Não alcançam Nutrindo e revitalizando A estrutura do tecido E assim Transformando a aparência Do seu rosto Imecap Rejuvenescedor Ainda possui colágeno Que aumenta a umidade Dos tecidos Prevenindo a formação De rugas Deixando sua pele Mais firme E com um aspecto Mais jovem Faça o tempo Parar para você Com Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor Um novo conceito De beleza Comprove Você encontra Imecap Rejuvenescedor Em todas as farmácias Do Brasil E a preços promocionais Nas redes de drogarias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica E Farmabem Imecap Rejuvenescedor Tem a garantia De qualidade Dive com Farma Não aceite outro 11h41 O que é que vem pela frente Diretor Vem aqui comigo Vem aqui que a polícia Não está dormindo no ponto não Atenção A polícia chegou A pelo menos 3 envolvidos Na tentativa De assassinato Da Denise Está aqui a Denise Que aconteceu Numa academia Lá no centro da cidade Está aqui o estacionamento Da academia Cheio O cara chega Dispara 3 vezes Contra o veículo Da Denise Um dos tiros Acabou pegando no pescoço E a bala foi ficar Alojada Lá na coluna E pensa que a polícia Está dormindo no ponto Tá não Meu caboclo 3 Supõe-se Que sejam 5 Os envolvidos Supõe-se A polícia cogita O envolvimento De 5 pessoas Está aqui ó Está aqui ó Trazendo um Está trazendo um E provavelmente Esse aqui Foi o que disparou Contra ela Só que ele Não está sozinho Nessa enrolada não Tem mais 4 envolvidos A polícia apresentou Hoje 3 Contando com esse aqui E ainda está buscando 2 pessoas Atenção Você que está aí Do outro lado Acha que a polícia Dorme no ponto Não dorme Polícia está investigando Sabe onde a polícia Foi catar o caboclo aqui? Sabe onde que a polícia Foi catar esse aqui Lá em Anori Estava lá Tentando fugir Tentando se esconder Da justiça Que está cobrando dele O cumprimento Das obrigações dele Está devendo Está devendo Para a sociedade Está devendo Para a justiça Vai pagar São 11 horas e 43 minutos Você que está aí Do outro lado Vai saber os motivos Vai saber quem são E por que foi Que a Denise Sofreu esse atentado Minha nossa senhora Eu sei lá Onde é que está Esse cofre Minha gente Cadê o cofre? Cadê o cofre? Alguém sabe Onde é que ele está? Não tem nem um amaral Para brincar De quente ou frio comigo Está quente? Você sabe onde está? Está frio Está frio Está quente Está quente aqui Opa Está quente Está quente Isso é muito xerido Olha Atrás da bancada da chefa Meu povo Agora olha só A situação do ser humano Para pegar Olha onde eles colocaram o cofre Olha onde foram Olha onde foram Colocar o cofre Esse pessoal Não tem o que inventar Está comigo E está no ar O segredo do cofre Vai lá Meu irmão É muita chuva Olha Segura aí Segura aí Que eu vou guardar aqui o negócio Minha garrafinha minha gente Para não ficar aparecendo ali Presta atenção Pera aí Deixa eu me recompor Pelo amor de Deus Vamos lá Você que está aí do outro lado São 11 horas e 44 minutos Está aqui o cofre Aqui dentro tem um tablet Com oferecimento Da Bruno Celular Me calhe Dá-lhe água 11 horas e 44 minutos Você que quer participar Ligue para 3307-1954 A gente vai lá Para o Jorge Teixeira Alô É essa É se entender O âmago da história Tu gostou Ou não gostou Agora diretor Agora chega Ele está empolgado Chegou a ouvir O sim dele Ele sorridente Com quem eu estou falando Com a Kelly Deane Melhor o meu retorno Ricardinho Porque está impossível O negócio está difícil De eu ouvir aqui Com essa barulheira toda Que São Pedro Está lavando a casa Como é o nome? Kelly Deane Geane Geary Deane Geary Deane Deane Vou chamar de Geane Vou chamar de Geane Está bom? Está bom Beleza Do apelido A coisa é íntima Diretor Diretor A dica dela Ele já disse Todos os números Pares que não são Só no Dício do Segredo E ele está dizendo Hoje mais uma vez Que o número par Não é o número 4 Atenção Geane Está ouvindo aí? Estou Vamos lá Me diz os teus números 5 5 6 6 7 7 7 3 3 Tem alguém ajudando a Geane Errou Geane Não fui eu não Vou logo avisando Geane errou Quem é que está te ajudando aí Geane? Rapidinho Já caiu a Geane Vamos lá Vamos sair lá do Jorge Teixeira E vamos lá para o Alfredo Nascimento Não fui eu Não fui eu Vou logo avisando Olha Pega o exemplo da Geane E atende a ligação animada Para o diretor da dica Alô Alô Caiu não, né? É com a sua roupa Eu estou gripada Alô Que a bichinha está gripada Como é teu nome? Érica Érica Está falando com a gente De onde, Érica? De Alfredo Nascimento Alfredo Nascimento Que rua, Érica? A rua da Amizade Está chovendo aí? Rua da Amizade? Muito Está chovendo muito, né, Érica? Vamos lá Vamos torcer para não acontecer nada com a nossa cidade Porque quando chove assim As áreas de risco ficam logo em perigo Vamos lá, Érica Diretor, vai ter dica para a Érica? Dica para a Érica Atenção, Érica Já disse Já deu essa dica O número ímpar não é o número 7 Não tem número 7 E também não é o número 6 Porque ele já disse Todos os números que não são E ele deu uma dica para a Jeane Aí dizendo que não tinha também o número 4 Vamos lá, Érica Érica, está preparada? Sim, estou Quatro números É contigo Nove Nove Meia Meia Três Nove e meia Qual foi o outro, meu Deus do céu? Três Nove e meia, três, é isso? Três E qual é o outro? Um Ô, Belfi Meu Jesus do céu Ele acabou de dizer que o número pá não é o número 6 E o ser humano me fala o 6 Érica Pessoal aí de casa Precisa ficar atento A qualquer momento Vai ter o segredo do cofre E dessa vez ninguém vai tirar esse cofre daqui Eu vou ficar correndo igual a louca O camarão Augusto Nem está aqui hoje para me ajudar São 11 horas e 48 minutos Você que está aí do outro lado Muito obrigada pela sua audiência Sabe o que vai ter no próximo sábado? Sabe o que vai ter no Agora É Festa? Vai ter música Cadê as fotos? Puxa aqui para mim, Vanessa Rapidinho aqui Puxa aqui Cadê as fotos do Agora É Festa? O pessoal que vai ganhar prêmio Coloca aqui para mim Deixa eu tirar ali Vai lá Essa nossa querida Vanessa Puxou, pronto Põe aqui as fotos Isso foi de ontem já Olha a graxinha Cheia de picózinho na cabeça Isso aqui já foi de ontem Eu estou lembrada aqui Está certo Todas essas fotos Estão participando E podem ganhar um super Eita, olha o trio Parada dura aí Isso aí é MMA Essa aí sensualizou 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 o camarão Augusto Não pode sensualizar o camarão Augusto não Ô, cuti 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 Esse aí, ó Tem uma celulite no queixo Uma gurizada Isso aqui é bom Ô, beleza Meu Deus Estava com um sinal ruim ali Mas estava no canal É isso que importa Beleza Já está todo mundo participando Dos prêmios do Agora é Festa E sabe o que vai ter mais No Agora é Festa Além de muitos prêmios Júnior Garcia Sona o violão Júnior Garcia A gente vai para um rápido intervalo Diretor Daqui a pouco a gente está de volta Toca aí Bora sim, sucesso Eu já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu só vou beber Mas hoje Só ter uma festinha Que a galera me chama Tenho dois apelidos Gostoso e bom de cama Casamento, batizado Formatura, aniversário E até chá de beber Tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal Decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal Decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Eu já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa Eu já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar 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 Eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar, eu vou parar